Vou a terceira rodada então de perguntas. Após o resultado das eleições que apontou a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Jair Bolsonaro nas urnas, milhares de apoiadores de todo o país foram para a frente dos quartéis como forma de contestar o resultado das eleições. Que fique claro, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Sobre isso, vale um adendo na minha fala. Todos os testes, apurações e investigações jamais apontaram qualquer fraude no processo democrático através da urna eletrônica. Os apoiadores de Jair Bolsonaro alimentaram nas aglomerações dos acampamentos o sonho de reverter o desfecho das eleições. Caio Coppola, você acha que Bolsonaro foi conivente com os acampamentos nos quartéis? Interessante o uso dessa palavra, a gente já debateu ela aqui. Conivente significa fechar os olhos. Então, acho que ela diz respeito mais a uma questão de responsabilidade política do que de responsabilidade penal. Eu acho sobre isso, Jair Bolsonaro foi conivente com as manifestações, qual que seria a postura ideal de um presidente da república? Eu acho que é sobre isso que a gente deve discutir. Porque quando a gente abre a Constituição, lá no comecinho, lá no capítulo sobre direitos e garantias fundamentais, no artigo 5º diz o seguinte, olha, todos são iguais perante a lei sem decisão de qualquer natureza, garantindo-se, a gente vai para o inciso 16, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. A Constituição brasileira encerra esse debate de forma irrefutável. Eles podem ficar acampados lá por meses a fio, lógico, desde que não prejudiquem o trânsito, que não afetem direito de terceiro, esse tipo de coisa. Então, qual foi o crime que essas pessoas cometeram? De estarem lá exercendo um direito e uma garantia fundamental. E aí vem a questão, mais uma vez, e o desrespeito e a flagrante violação aos direitos humanos na detenção de muitas dessas pessoas que não participaram dos atos de invasão e de vandalismo do 8 de janeiro, mas foram tratados como pessoas de segunda categoria, como se antidemocráticos fossem, sendo que eles estavam apenas exercendo seu direito constitucional de protesto. Zé Eduardo, eu sei que você já fez várias anotações aí da fala do Caio Coppola, mas eu tenho que fazer a pergunta original, que quase vocês não estão me deixando fazer hoje. É o seguinte, você acha que o Bolsonaro foi conivente com os acampamentos nos quartéis? Eu acho que ele não foi só conivente. Eu não tenho provas disso, vamos ver o inquérito. Mas a sensação que eu tenho é que ele esteve por trás, junto com o seu grupo de articulação, comandando esse tipo de coisa para fazer um golpe de Estado. Aliás, os jornais chegam a noticiar que ele chamou comandantes militares, etc. Vamos só resgatar as matérias da imprensa para ter uma lógica naquilo que eu estou dizendo. E aí, o Caio fala qual seria a postura ideal de um presidente da República. Sabe qual seria, Caio? Primeiro lugar, na hora que sai o resultado da eleição, cumprimenta seu aniversário. Reconhece-se o resultado. Se faz uma fala defendendo a democracia e dizendo que será oposição, que será qualquer coisa, mas não silencie. Não provoque a situação para tentar acusar uma fraude em eleições que não existiram. Essa é a postura ideal de um presidente da República, onde no mundo civilizado, o derrotado reconhece a derrota. Jair Bolsonaro nunca reconheceu a derrota. Depois do resultado, ele se trancafiou no Palácio da Alvorada, não saía e recebia pessoas. Alguma coisa, ele estava maquinando ali. Todo mundo sabia disso. Ou seja, ele não agiu como um homem de Estado e democrata deve agir. Quando ele viu que existiam manifestações na porta dos quartéis, e por que na porta dos quartéis? Para forçar uma intervenção militar, para forçar uma atitude dos militares, para forçar um golpe de Estado. Em nenhum momento ele se dirigiu aos seus apoiadores, dizendo, não façam isto, que é o papel de um democrata, de um estadista que sabe perder. Ele nunca fez isto, Caio. Ele nunca dialogou com a sua base para que não viesse a tentar desestabilizar o governo eleito, não pela ótica da oposição, mas pela ótica da democracia. Ou seja, infelizmente, Jair Bolsonaro teve esse tipo de atitude, que não é de estadista, pueriu, e, portanto, não agiu como um presidente dentro de uma postura ideal deveria agir. Caio Coppola, o fato de Jair Bolsonaro não reconhecer a derrota alimentou o golpismo de apoiadores? Eu não posso fazer esse tipo de inferência, senão eu vou incorrer no mesmo erro aqui de argumentação do meu debatedor, que pelo menos já alertou aí o nosso público dizendo, eu acho, a sensação que eu tenho, e é isso mesmo, é uma opinião, na verdade, não passa de um achismo, e aí fica elucubrando um golpe de Estado, como se tivesse algum cabimento, uma pessoa desterrada lá no outro hemisfério, supostamente coordenando alguma ação que foi praticamente um canto do cisne de gente muito radicalizada, e que, inclusive, como a gente percebeu, teve uma grande facilitação por parte do governo de turno. Eu só queria endereçar uma outra questão, o professor Zé Eduardo reclama quando eu falo de Lula, mas eu estou simplesmente seguindo a pauta do programa. Todo esse debate aqui, Zé Eduardo, ele foi ensejado pela fala de Lula. não tenho dúvidas de que ele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, tentou dar um golpe. E você tergiversou bastante, mas até agora não respondeu. Ele tentou dar um golpe de Estado com o 8 de janeiro? Eu não quero saber se ele é antidemocrático, se ele semeou o terreno fértil do golpismo. Na sua opinião, o ex-presidente, com os elementos que você tem agora, todos os elementos, os elementos que estão vindo aí à tona, Jair Bolsonaro participou de uma tentativa de golpe de Estado? É uma pergunta de sim ou não. Eu respondi na abertura da primeira pergunta? Sim, eu acho que sim. A minha impressão é que todos esses indícios mostram isso, Caio. Foi tão bem claro, é a minha opinião. Aliás, se não fosse minha opinião, não seria eu quem estaria dando, né, Caio? Ela é minha opinião. Posso estar certo, posso estar errado, a vida é assim. Eu não sou dono da verdade, mas a minha avaliação, diante de tudo aquilo que eu expus na primeira pergunta, eu acabei respondendo de cara que sim, Caio. Não entendi qual a tua dúvida. Talvez eu tenha não sido muito claro na resposta, mas a resposta é sim, por tudo aquilo que eu disse. Aliás, me chama a atenção, Caio, você falar que uma pessoa fora do país não poderia articular um golpe de Estado. Caio, vamos aos livros de história. Quantos reis saíram do seu país para articular a derrubada dos eleitos? Não aconteceu assim na chamada Revolução Gloriosa da Inglaterra, Caio? Onde o rei fugiu para ficar ao abrigo de Luiz XIV para articular a queda? Isso é o mais comum. Dificilmente um golpista permanece no país a não ser que ele tenha a força bélica para isso já aglutinada. Caso contrário, ele foge, não reconhece a situação do governo e articula de fora, Caio, por favor, não sejamos encobridores da verdade histórica de como se realizam os golpes de Estado. Seria muito curioso, né? Imagina, você é chefe do poder executivo, você tem aí centenas de pessoas sob seu comando, você é comandante em chefe das Forças Armadas, você supostamente é um antidemocrata, para usar a expressão do meu debatedor, e aí você opta por deixar o outro governo tomar posse. E aí, supostamente, você fomentaria aí uma turba de vândalos, de algumas poucas centenas de vândalos, diga-se de passagem, que contaram aí com o beneplácito do governo de turno para entrar e depredar prédios públicos, como foi escancarado pela matéria da CNN, inclusive com participação do ministro do governo Lula, e aí você faz tudo isso, numa posição em que você não tem poder político, que você está desprestigiado, que você está hospitalizado, então você acha que Jair Bolsonaro estava articulando da Flórida um golpe de Estado. Realmente, eu fico aí com o começo da sua observação, não passa de um machismo. Olha, Caio, vamos recordar e vamos abrir os livros de história, Jânio Quadros o que fez. Quando ele renuncia à presidência, ele renuncia para articular um golpe de Estado fora da presidência. Os livros mostram isso, as análises mostram isso. Por favor, Caio, vamos olhar os fatos como eles são. Naquele instante, Jair Bolsonaro conversou com os comandantes militares. Ele não conseguiu reunir forças para um golpe de Estado. Os militares não queriam fazer isto. Então, o que ele pensou? Vamos criar um tumulto no país, vamos criar uma situação de sublevação, vai ser obrigado a ter uma intervenção militar e eu volto nos braços do povo. Isto é um plano, aliás, poeril. Mas poeril é o Jair Bolsonaro. O pensamento dele é poeril, Caio. Ele não é um grande estadista, um estrategista, ele não é um homem de grandes luzes na formulação de ideias. Então, esse é um típico golpe bolsonarista. Um golpe que eu chamaria de golpe das organizações tabajara. Caio, você, no início da sua fala, você chamou o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente, de desempoçado, debilitado e desterrado e usou como argumento para que ele não tenha envolvimento com os atos de 8 de janeiro. Queria que você justificasse agora nesses seus 53 segundos e perguntar também ao ex-ministro Zé Eduardo Cardoso se isso também é uma justificativa. Não, são fatos atenuantes e já que o professor me convidou a abrir os livros de história, vamos abrir então com o caso do Jânio Quadros. Quando que ele renuncia? Onde que o Jango estava? Estava fora do país. Na China? Estava fora do país. Meu ponto. Por quê? Quando você está fora do país você está em uma posição enfraquecida, professor. Então, por favor, use os seus próprios conselhos e abra você o livro de história. Caio, pelo amor de Deus, o golpe foi de Jânio, não de Jango. Jango estava na China. Ele aproveitou o momento ideal para o vice não assumir. Por isso ele renuncia, vem a São Paulo e vai encontrar com o governador Carvalho Pinto. Meu ponto. Para quê? Para articular um golpe de Estado, Caio. Por favor, isso está na história. Ou você acha que ele articulou um golpe para o Jango assumir? Não, é justamente porque o Jango estava longe. Ou seja, ele queria dar um autogolpe. Aliás, a palavra golpe de Estado, coup d'etat, ela surge na história justamente como autogolpe, Caio. Quando os reis absolutistas davam um golpe e mudavam as regras do jogo para se conservar no poder. Bolsonaro não dizia a Constituição sou eu? Ele encarnou o absolutismo. Ele deu o coup d'etat, o golpe de Estado no sentido clássico da expressão. Deu não, graças a Deus. Tentou dar. É a história, Caio, por favor. Vamos à ciência política e vamos à história. Exatamente o meu ponto. Só corrobora o meu argumento. A partir do momento que você tem um líder político fora do país, ele fica fragilizado. Isso valia nos anos 70 muito mais, especialmente agora. Mas, enfim, sobre o fato de ele estar, como eu mesmo disse, desterrado, desempossado, enfim, debilitado, isso são fatos atenuantes que mitigam essa teoria terraplanista de chapéu de alumínio defendida pelo meu debatedor de que ele estava supostamente querendo incendiar o país, mobilizando aí, sei lá, algumas centenas de vândalos para depredar patrimônio público, que é uma coisa que a direita brasileira nunca encamparia. Zé Eduardo, tem quatro segundos. Caiu. Por isso eu disse que foi um golpe de estado das organizações tabajaras. Muito bem. Quem não entende, quem não viveu a década de 80 e 90 nem sabe o que é organização tabajara. Daqui a pouco eu pego no dicionário e coloco também de novo. vocês estão deixando o meu trabalho mais difícil. Daqui a pouco, Luciano, algum tabajara vai pedir direito. Eu agradeço pelo debate até agora, mas chegou a hora de fazer a grande pergunta. A grande pergunta é o momento em que um debatedor tem a oportunidade de fazer um questionamento diretamente ao outro. A pergunta não tem um tempo determinado, mas a resposta tem que ser dada em até um minuto e hoje eu vou começar com o Zé Eduardo Cardoso para garantir a sua grande pergunta que ontem você não teve, eu lembro. Mas eu vou ser bem breve, porque eu fiquei com uma grande dúvida do debate de hoje, Caio, e eu gostaria que você respondesse da melhor forma e mais objetivamente possível no minuto que você tem. É uma pergunta simples. Você considera Jair Bolsonaro um democrata? Olha, eu considero que o ex-presidente Jair Bolsonaro é um democrata, sim. Respondido. A minha pergunta é sobre imputabilidade. Você disse que o argumento de que ele estava medicado no momento da postagem é um argumento frágil. A minha posição é que é um argumento plausível. Então, qual que é a minha dúvida aqui? É uma dúvida jurídica, até para esclarecimento das pessoas. Caso, enfim, o conjunto indiciatório, as provas apresentadas, demonstrem realmente que o ex-presidente da República estava sob efeito de medicação e, enfim, os metadados comprovem que foi ele próprio que postou. Juntando isso com o fato de que esse post foi retirado do ar duas horas depois, se não me engano, que ele foi feito sem nenhum comentário e tal. A questão que eu pergunto, de natureza jurídica mesmo, professor, é sobre a imputabilidade do ex-presidente. Então, a gente vai falar, porque, obviamente, se for provada essa situação, a gente sabe que não houve dolo. Ele responderia, seja do ponto de vista, do ponto de vista político é difícil, mas do ponto de vista penal, ele responde pelos efeitos dessa postagem, se ela foi feita sob efeitos de medicação pesada, de forma involuntária e sem intenção? Daio, essa tipificação que é a violência ao Estado de Direito, que é a premissa do quário penal, ela não é dada por esta situação apenas, é por um conjunto de situação. Você está querendo tipificar um fato para ver esta situação, não é só isso, isso é um elemento probatório, é um indício que está sendo checado para comprovar se ele articulou ou não o que aconteceu no dia 8. Ou seja, esse é apenas um elemento, há muitos outros. Então, vamos imaginar que se descaracterize este elemento. Muito bem, isso não quer dizer que ele não possa ser tipificado por outros. Em síntese, não é este o fato delituoso, Caio? Você está tomando uma prova por fato delituoso e aí eu acho que há um certo equívoco com o juiz da sua parte com todas as vênias. O fato delituoso é ter articulado o dia 8. O vídeo é um elemento indicador, um indício, uma prova, que é falacidade como se quiser, de que ele teria feito isso. A tipificação vai se dar por outras situações se essa for descaracterizada. Muito bem, eu agradeço aos dois. Zé Eduardo, hoje eu não me despeço dele, ele vai continuar com a gente agora no segundo bloco, mas Caio Coppola, para você, tchau Caio, até amanhã, você volta amanhã. Tchau, doutor Zé Eduardo, excelente, resto de programa para todos.